Se você usava o Google Play Músicas, com certeza você já sabe que ele foi encerrado. E depois desse encerramento, muitos de vocês começaram a procurar um novo reprodutor para substituí-lo. E eu sei como é difícil achar um app bom. E é por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar 4 reprodutores para que você escolha o melhor. Se você não me conhece, eu me chamo Slam Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de continuar, já se inscreve no canal e ative todas as notificações para que você não perca os próximos vídeos. E também já deixa o seu like, beleza? Eu vou começar essa lista te mostrando os dois apps mais simples e vou terminar te mostrando os dois mais legais, na minha opinião. Todos os aplicativos estão disponíveis na Play Store e o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. O primeiro aplicativo que eu quero te mostrar é esse aqui. Ele não tem nome. O único nome que aparece aqui é Reprodutor de Música. Mas não se preocupa que eu vou deixar o link na descrição. Ele é um reprodutor simples, mas que faz tudo que um reprodutor de música tem que fazer. Aqui na parte de cima da tela inicial existe alguns botões como Biblioteca, Recentes e Favoritos. Nesse reprodutor você também pode criar as suas playlists, mas tem uma coisa que é muito legal. Se você clicar nos três tracinhos e ativar esse botão Edit Player, será criada uma barra na lateral da sua tela que te permite dar play em suas músicas mesmo estando em qualquer outro aplicativo. É só arrastar o dedo para o lado esquerdo e clicar na música que você quer ouvir. Isso é só o começo. Continua assistindo o vídeo que você vai ver só o que vem por aí. O próximo reprodutor é um pouco mais simples, mas ele tem um visual bem bonito. Ele se chama MP3 Player e aqui na parte de cima dentro do app existe várias abas, como exemplo a aba Álbuns, Pastas e Playlists. O que eu achei mais legal nesse reprodutor foi a tela de reprodução que é bem bonita e exibe um efeito ao tocar alguma música. Aqui na parte de baixo da tela de reprodução existe alguns botões que são basicamente efeitos que você pode aplicar na sua música. É só ligar o botão aqui em cima e mexer essas barrinhas para aplicar algum efeito. Agora se você clicar nesse último botão vai aparecer essa tela onde você pode adicionar um efeito 3D à sua música. Agora sim vem os dois melhores apps na minha opinião. O que eu vou te mostrar agora se chama Retro Music e ele tem uma interface limpa, bonita e fácil de mexer. Olha só, essa é a interface inicial do aplicativo. Aqui na parte de baixo tem a aba Músicas, Álbuns, Artistas e Playlists. Ele é um reprodutor bem simples, mas o que faz eu gostar muito dele é que ele tem um visual limpo, bonito e ao mesmo tempo fácil de mexer. Eu acho que ele é ótimo para pessoas que querem apenas ouvir a sua música e pronto. Ele é ótimo também para pessoas mais velhas que talvez não saibam mexer muito bem no celular. Se você clicar no botão de configurações aqui na tela inicial vai aparecer essa tela onde você pode personalizar várias coisas no app, principalmente a aparência. Antes de mostrar para vocês o último aplicativo dessa lista, que é o melhor na minha opinião, eu quero pedir que você comente aí abaixo qual é o reprodutor de música que você está usando no momento. E fala para mim também o que você achou da decisão do Google de encerrar o Play Music. Fala aí para mim que eu quero saber o que você está achando disso. O último aplicativo que eu quero te mostrar eu já mostrei há um tempão atrás aqui no canal. Ele é um reprodutor incrível na minha opinião. E agora você vai saber o porquê. Quando você abrir o aplicativo, essa é a tela que você vai ver. Aqui não vai aparecer as suas músicas de cara. Nessa tela você deve ativar a barra da lateral. Ao ligar esse botão, será ativado na sua tela um player de música lateral que te permite dar play em suas músicas, mesmo estando em qualquer outro aplicativo. Ele é parecido com o primeiro que eu mostrei, mas é muito melhor. Voltando aqui dentro do app, você também pode personalizar a barra da lateral. Você pode mudar o tema para várias cores diferentes, pode mexer na opacidade e mudar até a posição, altura e a largura da barra. Agora sim, clicando na aba canção, vai aparecer todas as suas músicas baixadas. Ao clicar na música, ela será reproduzida em uma janelinha aqui embaixo. E para expandir, é só clicar sobre ela. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero ter ajudado você a encontrar um app bom para que você ouça as suas músicas. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder e deixe o seu like para ajudar. Se você é novo por aqui, já se inscreve e ative todas as notificações. Tchau pessoal e até o próximo vídeo!